O movimento da barragem em Mariana, a população de Itapira no Alto Paranaíba vive de olho nas barragens que estão no município. O prefeito pediu um estudo técnico e apesar da empresa dizer que não há perigo de rompimento, a preocupação ainda é grande. A obra é realizada nessa barragem que fica às margens da rodovia, a cerca de 15 quilômetros de Itapira no Alto Paranaíba. A lama é resultado da extração de rocha fosfática usada em fertilizantes. Segundo essa bióloga, o que está sendo feito aqui é o alteamento da barragem. A crista da barragem está aumentando a altura para, em consequência, aumentar o reservatório, receber mais lama. Rosângela diz que a empresa faz o trabalho sem licença ambiental. Não existe o licenciamento, não existiam os trâmites legais, então não existe uma segurança de que as obras que estão feitas aqui e vai garantir que ela não tenha uma ruptura. E esta aqui é quatro vezes o tamanho de Mariana, ela corre o risco de ter ruptura. Essa barragem não seria a única que precisa de intervenções. No ano passado, a mineradora pediu autorização para desmatar uma área de mais de seis hectares. O objetivo era a instalação de estruturas de bombeamento necessárias à segurança da barragem de rejeitos. Nesse documento enviado à Supran, a Vale justifica que tal alteração é necessária devido à intensa sedimentação de sólidos no local atual, o que compromete a segurança da barragem e piora a qualidade da água. Em outro trecho, afirma que o excesso de água e rejeito nos períodos chuvosos potencializa o risco de ruptura da barragem e multiplica o potencial de dano em caso de acidente. A mineradora tem seis barragens na região. Fica fácil de visualizar nesse mapa. Essa é a de rejeitos, que precisava alterar o ponto de lançamento. Essa é a de lama, que passa por intervenção agora. Ficam muito próximas. No documento, a Vale diz que a ruptura da barragem de rejeitos causaria um efeito cascata. Por isso, precisava adotar algumas medidas emergenciais. Um rompimento aqui atingiria esse vale cheio de pequenas propriedades e o ribeirão do inferno que deságua no rio Araguari. Aquela reche ao impacto, estourar ali e acabou. Essa barragem do asfalto aqui, ela não tem segurança para a quantidade de rejeitos que estão colocando ali. Eu tenho medo. Acho que toda pessoa que está próxima a uma barragem tem sim esse receio. Porém, aqui, segundo a Vale, ela está dentro das normas de segurança. A preocupação com o desastre ambiental nos moldes de Mariana levou o prefeito de Itapira a contratar uma empresa de consultoria para analisar os estudos enviados pela Vale. Chamou a atenção que os dados são de 2013 e estão bem desatualizados, como no plano de ação e emergência. Simplesmente, na hora de emergência, colocou o nome do prefeito Itapira como prefeito de Araxá. Colocou o prefeito de Araxá como prefeito Itapira, que nem é prefeito mais. Telefone de Brasília, da cidade de Brasília. E a gente está muito preocupado. Também faltam contatos de pessoal de emergência, como grupo de combate e salvamento. Eu nunca vi eles orientar a população, aqueles que moram nas maias do Ribeirão do Inferno, onde ela pode acontecer um acidente. Eles nunca informaram ninguém. A Auditoria Técnica da Vale assume que a condição da barragem de rejeitos é satisfatória. Mesmo assim, recomenda algumas providências, como a correção de erosões, sempre remover o material rochoso antes do período chuvoso e manter as ações de monitoramento de 15 em 15 dias. Para esse engenheiro geotécnico, que trabalhou na Vale até 2014, as barragens são seguras. Os laudos que eu tive acesso, após a inspeção, eu não acredito em risco de ruptura das barragens do complexo, não. O engenheiro disse que a obra realizada agora é um amortecimento de cheia para o caso de chuvas excepcionais. Mesmo assim, confirmou que as licenças são importantes. A licença é necessária, sim. É primordial, porque nós temos que saber todos os impactos gerados pela obra, as consequências e a validade do projeto. Mas, em contrapartida, o sistema que está colocando hoje, que é colocado para a gente como sistema de licençamento ambiental, ele é muito lento, não por culpa do pessoal da Supran que faz a deliberação, mas sim por falta de contingente. E quando se trata de uma questão emergencial de barragem, ela deveria ser tratada de forma separada, com a promotoria junto com os técnicos da Supran, da parte ambiental, e com os técnicos da área que julgaram necessário. A exploração de rocha fosfática aqui começou em 1979. Além dos riscos com as barragens, especialistas ambientais dizem que o impacto é grande na oferta de água na região. Para fazer a retirada do minério, eles têm que rebaixar o lençol freático. Com isso, o pessoal aqui do lado já está sem água. Então, foi acordado com a validade deles estarem trazendo água todos os dias, abastecendo as famílias com caminhão-pipa. A bióloga diz que no levantamento que foi feito até agora em 27 nascentes, seis secaram completamente e nove estão comprometidas. Eles falaram que era por conta de depredação das nascentes, desmate e tal. Só que nós visitamos e todas estão muito bem preservadas e não tem como falar que a culpa é do produtor. Ela era bem aqui. Nasci aqui muita água, florava muita água. Em torno de um canho de 100 milímetros. Sem pressão, mas em torno de um canho de 100 milímetros d'água, mais ou menos, que nasci aqui. Ruim demais ver essa sensação aqui. É muito ruim, não funciona. Uma coisa que a gente sabe que não é culpa da gente, na minha parte eu fiz. Muitas pessoas comentam que tem muita água cercando o Brasil inteiro, mas tipo essa aqui eu nunca vi. Segundo a FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, que pertence à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Vale Fertilizantes em Tapira foi fiscalizada no dia 18 de maio deste ano. A empresa foi multada por fazer alteamento de barragem sem a devida licença ambiental. Mesmo sem os laudos e com a reclamação dos produtores, a Fundação diz que não foram encontrados indícios de instabilidade na barragem. Informação que é confirmada pelo superintendente da Supran, que também faz parte da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Vários órgãos, além da Supran, estiveram no local, como a própria FEAM, que é um outro órgão do estado, o DNPM também, estiveram no local e não foi identificado nenhum risco geotécnico para a barragem. Mas o assunto continua gerando dúvidas e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari já tem uma reunião marcada em Tapira para debater a questão da água e das barragens. Vários conselheiros e outras pessoas que a gente reconhece como de respeito e conhecimento técnico na área nos procuraram para que o Comitê tomasse alguma providência. E a providência que o Comitê pode tomar dentro da sua obrigação legal é promover o debate, promover a discussão entre as partes interessadas e a partir daí dar o encaminhamento para o estado. Ainda de acordo com a FEAM, a cópia do alto de infração foi encaminhada para o Ministério Público e para a coordenadoria do Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis pelo motivo de a empresa realizar as alterações no projeto inicial sem a licença. Por meio de nota, a Vale Fertilizantes esclareceu que suas barragens em operação no Complexo de Mineração de Tapira estão devidamente regularizadas, que são monitoradas constantemente e passam por auditorias externas periódicas comprovando que são estáveis e têm capacidade para receber material de forma segura. A empresa diz ainda que até o final deste ano fará um simulado de emergência com o envolvimento da sociedade civil. Sobre as nascentes que secaram, a empresa está realizando estudos hidrogeológicos e que sejam ações propostas e que tenham ação proposta no sentido de reduzir ainda possíveis impactos decorrentes da operação da mina.